E a Disney divulgou o primeiro trailer do live action de Peter Pan. E tá muito legal, mas também parece estar um tantinho diferente da animação clássica. Vamos falar sobre tudo isso aqui agora na nossa análise completa desse trailer. Já avisando e pedindo desculpas a todos, pedindo desculpas por uma coisa que não é problema meu, não é culpa minha, né? Por não ter postado o vídeo do React aqui ontem. Eu fiquei esperando, né, nesse dia 28, falaram que ia sair o trailer. Fiquei esperando, ele saiu às duas da tarde, eu gravei, eu subi no canal aqui e deu bloqueio por direitos autorais. Coisa que a Disney nunca fez. Quem dá problema com direito autoral é o Warner, mas eles nem bloqueiam o vídeo, né? Eles apenas tiram a monetização, mas deixam você postar o vídeo. Deu problema. Abaixei um pouquinho o volume, tentei subir de novo, deu problema de novo. Tentei várias alternativas e não conseguiu, deu sempre bloqueado. Postei no meu Instagram pra não perder o trabalho e também pra manter o meu público informado de que, ó, eu tô trabalhando a Disney que não me deixou trabalhar. Se tiver alguém da Disney assistindo esse vídeo, dá um jeito aí, porque eu não entendi. Vocês mudaram a política? O que foi que aconteceu? Que a gente não pode mais fazer um React de um trailer da Disney, coisa que até ontem, ou melhor, antes de ontem, se a gente fizesse, tava tudo certo. Não tivemos problemas com filmes da Marvel, outros filmes da Disney que eu já trouxe aqui. Não deu problema, mas aqui deu. Não sei o que que ocorreu, mas, enfim, fica aí exposto o ocorrido. Por isso que, essa análise aqui, desse trailer, vai ser um pouco diferente das análises que eu costumo trazer aqui pra vocês, né? Pra quem já tá inscrito no canal, quem já conhece o canal. Que a gente fica assistindo o trailer novamente, vai pausando, vai criando conexões ali dentro do trailer. Aqui, eu vou fazer um apanhado geral, vou colocar uma imagem ou outra por cima, mas não vou poder colocar o trailer de novo, porque vai dar bloqueado e eu vou perder o vídeo, né? De qualquer forma, se esse vídeo não estiver indo ao ar no YouTube, é porque deu ruim de novo. Se você estiver me vendo no Instagram, é isso. Se não, já me segue lá no Instagram também, no j.m.carneiro. Se inscreve no canal, aciona o sininho, pra não perder mais nenhum vídeo, porque, se a Disney deixar, obviamente, eu vou fazer a cobertura completa desse filme aqui, no Cultura Pop e Cia. Deixa o like no vídeo também, pra ajudar a distribuir esse conteúdo pra mais pessoas. E bora, então, pro conteúdo agora sim. E esse filme aqui, ele parece, né, Peter Pan e o Andy, só pelo título, ele já mostra que ele vai ser diferente da animação. E o próprio trailer deu muito mais destaque pra o Andy, do que pro Peter Pan. Isso eu acho muito interessante, né? Ela apareceu muito mais do que o Peter. Claro que, a todo charme de esconder o cara, o próprio Capitão Gancho, que é o outro grande destaque do filme. Apareceu muito pouco também, né? Mas, há uma tendência de valorizar mais a Wendy nesse filme. Até porque, o live action de Peter Pan, que é muito igual à animação, já existe, né? E que é muito bom, é fantástico. Então, até pra fugir dessa comparação com esse live action, esse filme aqui vai ser um pouco diferente. E ele me lembrou até mais o Peter Pan 2, que é o Peter Pan de Volta à Terra do Nunca, que esse só lançou em DVD na época, né? Em home video, né? Como eles chamavam. E que, certamente, pouquíssimas pessoas assistiram esse filme, né? Mas, em vários aspectos aqui, esse trailer me lembrou muito mais esse segundo filme do que o primeiro filme do Peter Pan. É claro que tem os personagens principais ali, Peter Pan, Sininho, Wendy, João e Miguel. Miguel, que aqui é chamado de Michael, que é o nome do Miguel, né? Na versão original dos Estados Unidos. E eles mantiveram, né? Na versão dublada do trailer, a Wendy chama o ex-Miguel de Michael. Então, agora temos os três irmãos, o Wendy, João e Michael, ok? Então, tivemos essa diferença. Uma outra diferença que eu observei, né? Está um pouco até na caracterização de alguns personagens. Não que isso seja um problema, ok? Eu não vejo problema nisso, só vou comentar por cima, beleza? Que é, se os irmãos estão bem parecidos, né? O João tem a cartola, o ex-Miguel, agora Michael tem o seu ursinho de pelúcia. A gente vê até a Naná no trailer também, né? A Wendy também segue com o seu vestidinho meio azul, aqui parece meio branco, mas enfim, segue a mesma vibe. O Peter Pan, né? Que na animação é meio ruivo, meio loiro. Aqui ele é morena, nenhum problema. A Sininho não vai ser loira, isso já deu pano para a manga. Vai ser uma atriz negra que interpreta a personagem, nenhum problema. Nada de errado, mas tem gente que vai achar ruim. Enfim. E o Capitão Gancho não me parece moreno, né? O cabelo dele parece meio loiro, meio branco. Enfim. Também nada contra, o Capitão Gancho é um velho. Ele tem cabelo branco, eu acho a coisa mais normal, né? Na Terra do Nunca não tem tinta para pintar o cabelo, né? Então faz sentido o cabelo dele não ser branco. Mas o que chama mais atenção no Capitão Gancho, obviamente, é o gancho. E o gancho tá lá. É o mais importante, não é mesmo? Vamos falar um pouco da história. Bom, esse filme vai mostrar um pouco mais até do passado, né? Da infância mais jovem, né? Principalmente da Wendy. Isso fica claro no trailer, quando a Senhora Darlene pergunta para a Wendy, né? Qual que é o seu maior medo? E a Wendy responde. Crescer. Talvez seja isso que chame a atenção do Peter Pan para levar ela e os irmãos para a Terra do Nunca. Até porque quando os meninos perdidos aparecem, inclusive não tem só meninos, né? Tem meninas também no meio dos meninos perdidos. Que eles falam, né? Ah, o Peter Pan nos achou e ele achou você também. Talvez seja o que vai relacionar essa galera toda. Nós não queremos crescer, nós temos medo de crescer. Quem não tem medo de crescer, né? Fala sério. Então, tem essa vibe. E aí, vai mostrar esse passado, então. O Peter Pan, obviamente, vai até a casa deles. A gente vê isso. Eles são grandes fãs do Peter Pan. Não fica claro no trailer, mas imagino que eles vão manter o fato da Wendy contar histórias sobre o Peter Pan, a Sininho, o Capitão Gancho. E isso vai correlacionar todos eles. E eles vão para a Terra do Nunca. Não me parece, a gente não tem informações se o filme vai ser ou não musical, mas aquela música, né? Pensa em uma coisa, um botão boa, e no instante você voa, que tem toda a música ali, que é a cena do relógio. Aqui, não me parece, né? Pela imagem, pela cena do relógio que a gente tem nesse trailer, não me parece que essa música vai estar lá. Então, ela parece que foi cortada. Esse não é um grande filme musical da Disney, mas ele tem algumas músicas que me parecem que foram cortadas. Assim como ele me parece mais sério também do que a animação. O Capitão Gancho, na animação, em alguns momentos, ele parece um bobo. Ele tem ali o Sr. Smith junto com ele, que é uma palhaçada só. E que aqui não me pareceu pelo trailer que eles vão levar isso daí em conta. O Capitão Gancho vai ser mal mesmo. E eu acho isso muito legal pra dar uma seriedade e uma sensação de medo, de perigo real pro filme. Uma cena muito interessante, que passa bem rápido no trailer, inclusive, é uma cena em que dá pra ver que o barco, provavelmente é do Capitão Gancho, tá na cidade de Londres. Isso pode indicar que o Capitão Gancho também vai fazer uma visita pra Wendy, João e Miguel. Ou pode ser também uma cena do final do filme, porque vamos lembrar que na animação, né, o Peter Pan, ele leva o barco do Capitão Gancho pra devolver as crianças, né, pras suas respectivas casas. Só que isso não acontece no primeiro filme. Isso acontece no segundo filme, no Peter Pan, de volta à Terra do Nunca. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu achei bem semelhante com a história, com algumas coisas, né, que acontecem no segundo filme. Um outro momento muito interessante também é em que o Capitão Gancho, ele descobre, né, ali, o local, o esconderijo do Peter Pan e dos meninos perdidos. Ele chega lá, ele captura os meninos perdidos, captura o João e Miguel e chega pra Wendy, chamando ela pelo nome, mostrando que, de fato, ele conhece, ele sabe quem ela é. Não sei como que isso aconteceu, né, mas ele chega perguntando pelo Peter. Talvez aconteça igual na animação número 2, no Peter Pan número 2, quando, na verdade, quem vai pra Terra do Nunca é a filha da Wendy, né, a Jane, acho que é Jane, né, se não me engano o nome dela. E aí, a Jane acaba, e ela vai contrariada, né, ela é sequestrada pelo Capitão Gancho, o Capitão Gancho acha que ela é o Wendy, né, porque ele sabe o endereço dela, sabe se lá como, e aí ele leva ela pra Terra do Nunca, só que, na verdade, é a filha da Wendy, e não a Wendy. E aí, em um certo momento, o Capitão Gancho, ele entra num acordo com a menina, do tipo, me fala onde tá o Peter Pan, que eu não vou fazer mal a nenhum fio de cabelo dele. Aí, ele dá um apito pra ela, ela sopra o apito, e aí vem toda a cavalaria do Capitão Gancho, eles levam o Peter Pan. Aqui não me parece que ele sequestrou o Peter Pan. Provavelmente, né, quando ele chegar, né, ali, ele vai acabar levando o Andy, os meninos perdidos, o João e o Miguel, que agora é Michael, né, vai levar eles pro barco, e aí o Peter Pan vai chegar. Uma outra mudança, que a gente viu, é que a tigrinha, né, a tigresa, né, não vai mais ser aquela índiazinha, que vai ser sequestrada pelo Capitão Gancho e tal, ela parece bem casca grossa ali, andando num cavalo branco e tal, o Peter Pan, em um certo momento, tá andando com ela ali em cima do cavalo, e reparem, o Peter Pan não tem mais aquela faquinha só, não, ele tem uma espada bem grandinha, assim, pra lutar mais, né, pau a pau ali com o Capitão Gancho, né, porque num live action, o Capitão Gancho com uma espada e ele com uma faquinha, ia ficar meio duvidoso que ele poderia ganhar, né, enfim, tudo bem que ele voa e o Gancho não, mas enfim. Então, a gente tem essas questões aí. Não vimos crocodilo, não tivemos pistas de crocodilo, será que eles cortaram a história do crocodilo justamente pra tirar essa carga mais engraçada? Pode ser, mas aí como que eles explicariam a história do Gancho? o crocodilo não comeu a mão do Gancho? Acho que isso é uma coisa que deveria, sim, ser mantida, mantendo uma seriedade, e não fazendo aquela palhaçada, com o crocodilo chegando, aí vem o tic-tac, aí ele entra em paranoia e tal, mas acho que daria pra manter uma coisa do tipo, ele vê o crocodilo e ele tem medo do crocodilo por causa dessa história passada, né? A Sininho também, não me parece que ela vai ter ciúmes da Wendy como na animação, acho que parece, né, que ela entende melhor a situação, que ela é amiga da Wendy aqui, né? Tanto é que na própria animação, né, ela manda os meninos perdidos atirarem na Wendy, né? E aqui não, a Wendy acaba sendo acertada por um canhão ali do Capitão Gancho, ela cai na praia, é encontrada pelos meninos perdidos e a partir daí dá tudo certo, ela volta a reencontrar o Peter, etc e tal. Então, tem algumas mudanças aqui que o trailer deixou indicado pra gente, algumas delas, eu acredito que a maioria, se confirmadas, né? Porque é só um trailer, 1 minuto e 44, é muito pouco tempo pra gente tirar alguma conclusão definitiva. O filme que estreia já logo em 28 de abril e dia 25 de maio já tem A Pequena Sereia, a Disney vai lançar dois live actions em um período de menos de 30 dias. Depois reclamam que o calendário tá apertado, pô, você vai fazer um negócio desse? Ninguém entendeu, eles não tinham dado nada praticamente ainda desse filme pra gente, quando solta, é faltando dois meses, toma aí, goela abaixo, o filme chega no Disney+, eu tô animado, eu gostei do trailer, Jude Law como Capitão Gancho tá muitíssimo interessante, no pouco tempo que ele apareceu ali, intimidador, chegando com tudo ali, perguntando pra Wendy onde está o Peter. Só pra fechar mais um pedacinho aqui, em um certo momento ali a gente vê a Sininho meio apagada, sentada, com uma cara triste, né? O que relaciona também, mais uma vez, com o segundo filme, porque no segundo filme tem toda a história do eu acredito em fadas, que no primeiro filme não tem, né? Então tem toda aquela história que a Jane, né? Ela fala que ela não acredita em fadas e sempre que você fala que você não acredita em fadas, uma fada morre. No caso, é a própria Sininho que começa a ficar doente e tal, e a partir do momento em que ela volta a dizer que acredita em fadas, a Sininho volta a ficar bem. Então, foi um momento ali onde a gente viu a Sininho meio pra baixo. Pode ser só ela triste mesmo, mas pode, não sei, pode ter relação com essa história, essa questão aí do segundo filme também. Então você vê que eles, aparentemente, estão mesclando bem as coisas. Não sabemos se vai ter mais trailer, porque aqui tá escrito trailer oficial, então não dá pra saber se é o último, se é o único, se vai ter mais alguma coisa. Devem ter mais alguns TV spots espalhados por aí, ao longo, principalmente, do mês de abril. Vamos ver se em março eles soltam mais alguma coisa. Se soltarem, a gente vai estar cobrindo aqui. Então, se mantém inscrito no canal, se eu no Sininho, deixa o like nesse vídeo. E aqui do lado tem outros vídeos falando tudo sobre a Disney. Até o próximo vídeo.